Tudo bem? Desafiámos a Maggie Corceiro a virar a pista ecológica de gelo no Wonderland Lisboa. Eu acho que ela se vai safar muito bem, pelo que ouvi dizer. Não? Assim, eu já fiz patinagem artística, mas não foi assim. Eu se calhar não devia estar a dizer isto. Se calhar já fiz a genera. Porque depois as pessoas vão ver a patinagem, o que é isto? Vai parecer um pato. Ai, não quero cair, não quero cair. Eu e a Maggie temos um passo, que geralmente fomos em prática, sempre que vamos jantar fora, vamos à noite com amigos nossos. É um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É só isto. É só isto, ok? Eu não paro. Um, dois, três, quatro. Se querem campear. Um, dois, três. Tá, acho que é que vou lá. Marius, Marius, Marius. Marius, Marius. E eu achava que escorregava muito, efetivamente escorrega, mas correu bem. Para o meu amigo, não correu assim tão bem, por isso claramente que é o melhor, sou ele, não é ele. Estas a ver é incrível, olha, digam aí quem é que tem voo, por favor, fui eu. Ah, e já agora quem é que ganhou a corrida final? Um beijinho e obrigado por este bocadinho. Obrigado, meu amor. É sempre bom ganhar-te. É sempre bom estar contigo. Cidade FM Se vos quiser.